Então, pessoal, como a maioria já está presente agora, a professor vai então fazer a chamada de hoje e vamos dar sequência ao nosso conteúdo então, certo? Vou pedir para vocês responderem o presente, que fica meio confuso se vocês mandarem só uma mensagem ou botarem um oi, o professor acaba ficando meio confusa para visualizar todos aqui. Então, quando eu chamar o nome de vocês, responda o presente, por favor. Alícia? Ana Júlia? Ana Júlia Cé? Ana Júlia Schmidt? Oi, quem chamou? Profe, na hora da chamada, a minha ligação caiu, tu me anotou? Oi? Alícia? Alícia? A tua me anotou, Profe, Alícia, porque a minha ligação caiu bem na hora da chamada. Ah, então tá, já vou colocar presente aqui para você. Presente para você. Anjos? Anjos? Anjos está? Pessoal, vou pedir para vocês esperarem para tirar as dúvidas quando eu terminar a chamada. Agora, só fala quem é para chamar, senão vai ficar confuso aqui para eu finalizar a chamada, tá bom? Então, Antonella? Presente. Artur de Lima? Artur Trovério tinha entrado, né? Artur Otis? Bernardo Cláudia Emmanuel Oi, estou aqui Henrique Aqui, presente Isabela Aqui, presente Laura Presente Luma A professora coloca presente Só para quem respondeu Porque eu não consigo ver nem ouvir vocês Às vezes só está conectado e a pessoa não está aqui Então, vou dar presença para quem respondeu Manuela Binhotti Manuela Bela Maria Clara Para quem conseguiu me ouvir Presente Matheus Matheus Estou aqui Estou aqui O áudio estava desligado Otávio Aqui Rayane Presente Rodrigo Aqui Professor 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 Você consegue me ouvir? Oi? Você consegue me ouvir? Ela não conseguiu falar presente Ah sim, agora eu consegui te ouvir Eu vou colocar presente aqui para você Ah, tá, tá Eu estou aqui, tá Você marcou meu nome? Quem? O Rodrigo Sim, exatamente Quem escreveu, né? Tá Sofia Presente Tela Não Não Parece que fosse nem uma aula Uma aula só Tá Vinícius E eu, prof Samuel Oi? Ó, prof, falta eu O Teodoro É que você está no final da minha vida O que você entrou depois E você está aqui depois do vídeo Um pouquinho aqui na lista Ah, tá O Samuel, a prof, chamou Aham O Vinícius Está É porque tu só falou Estela e Sofia? Não, eu tinha chamado você antes Então, Estela Talvez você não ouviu Ué Mas ele está presente aqui, tá? É... Vinícius está Wilkin Tô, prof Uhum E Teodoro Tô aqui Muito bem, Té Então, hoje, pessoal Vamos chegar aqui na página 11 Pra gente fazer a leitura juntos É um conteúdo bem curtinho Que a gente tem pra ler hoje Da apostila E daí depois a gente vai lá na página 12 E a gente vai responder juntos A hora do estudo E essa nossa primeira unidade Eu achei ela bem curtinha A gente já vai finalizar a primeira unidade já Tá? Tá? E daí depois eu vou encaminhar vocês então pra atividade Vocês... Oi Oi Sabe aquela atividade que tu mandou da gente ler aquela história... uma das histórias e fazer o desenho? Sim, aham Sabe? Sei Eu não consegui... Eu não consegui encontrar a história Não... Não consegui achar? Não... Por que, querido? Não sei... Eu não consegui achar nenhum site nem nada A Profe encaminhar... A Profe encaminhou o link pra vocês no grupo Tá bom, vou tentar encontrar Tá... Qualquer coisa você me chama depois que eu encaminho separado pra você Mas a Profe colocou no grupo na aula passada o link pra vocês terem acesso Ok Daí quem... Qualquer atividade Que daí fica tudo salvo, organizado Se eu tenho o nomezinho de vocês Qualquer atividade pertence Fica tudo salvo no e-mail e organizado Pra depois que vocês concluem, pra corrigir e tudo mais Facilita bastante, tá? Não esqueçam de estar encaminhando aquele e-mail Se você for fazer texto que não for manuscrito Quando é digitado Eu não quero só que copie e cole coisa pronta É resumo igual como se estivesse fazendo manuscritos Vocês devem integrar as partes principais do conteúdo E escrever com as palavras de vocês Não em plazem da internet, né? Porque não vai aceitar o que for cópia só pronta, assim, né? Da internet Façam com as palavras de vocês Conforme vocês entenderem Com o entendimento de vocês, tá? Quando for pra fazer assim, digitado Mandem salvo no Word com o nome de vocês Tudo bonitinho Não só porque cola bagunçada assim Porque não fica bom Pra pra eu te receber dessa forma, tá? Você tem alguma dúvida Referente à atividade da aula passada? Foi tranquilo? Conseguiram ouvir? Gostaram da lenda? O prof É legal O prof Oi Eu não consegui desenhar Mas eu fiz Mas eu Consegui fazer a A pesquisa e tal Pesquisa não, né? História História, né? Então, assim, pessoal A professora orientando todas as turmas Que vocês podem perceber Que a professora Faça uma atividade num dia E a professora compra essa atividade na aula seguinte, certo? Então, você sempre tem sete dias Para realizar as atividades da troca Porque atividade artística A gente tem que preparar apoio, né? Tem todo o preparo A inspiração A produtividade também É o último dia Por isso que eu tenho um vídeo que me entregue No mesmo dia que eu faço a atividade, tá? Mas lembrem sempre de cumprir os prazos Você tem uma semana para fazer Então, na aula seguinte Seja um jato de trabalhinho pronto Para encaminhar para a troca, tá? O da aula passada, então Era vocês ouvirem os contos e as lendas Fazer o resumindo E o desenho Representando, então Esse conto e essa lenda Quem ainda não enviou para a troca Deve estar enviando hoje ainda, tá? Hoje era o prazo de recebimento Dessa atividade Que foi passada na aula passada Então, esse da aula passada Vocês devem enviar esse e-mail Hoje ainda se trouxe Quem mandou só no ar Por favor Salva bonitinho E manda no e-mail Como a transcrição viu Ô prof, então eu tenho que mandar ainda hoje? Você é uma exceção, querido Você tem uma justificativa Que o seu trabalho não está pronto hoje Você tirou o gesto só ontem Então, você pode me entregar na semana que vem, tá? Ao mesmo tempo que os colegas tiveram a introdução Que foi uma semana Você vai ter também, tá? Então, se você não conseguiu traduzir Até então Desses segundos de inédito Agora você produz E também o seu trabalho Conforme você vai finalizando Certo? Mas isso é um caso a parte Certo Certo É a leitura do Parágrafo É a leitura do Parágrafo Tudo aí, tá? Posso ler? Posso ler? Pode, pode sim Ópera no Egito Ópera no Egito Muito antes de inspirar O Olodum O antigo Egito foi tema da Ópera Aida Do artista italiano Giuseppe Verdi De 1813 A 1910 E 戚 internationale Feições Atos 1871 Na atual capital egípcia Cat enjoyable Isso. Quem continua? Posso, prof? Pode. Aida faz parte do repertório de diversas campanhas. Companhias. Companhias. E de tempos em tempos é apresentada nos grandes teatros do mundo todo. Em 2013, esteve em cartaz no Teatro Municipal de São Paulo, reunido de 236 artistas em cena, entre integrantes da Orquestra Sinfônica Municipal do Balé da Cidade e do Coro Lírico Municipal de São Paulo. Muito bem. Quem segue? Prova, eu posso ler? Pode. A ópera é considerada uma obra de arte total, pois reúne música, representações teatral, danças e artes visuais. O elenco contra a cena em cenários majestosos, usando figurinos em geral luxuosos. Muito bem. Quem segue? Posso ler, prof? Pode, aham. Ao entrar em um teatro para assistir a uma ópera, recebemos o libretto, um folheto que antecipa a história que será contada no palco por meio do canto e da situação dos artistas. Continua? Pode continuar, vai final do parado. No caso de Aida, temos uma trágica história de amor entre um capitão egípcio e uma princesa etíope, cujos povos estão em guerra. Na ópera italiana, a narrativa é levada ao público por meio de diversos recursos, como os escritos a seguir. Quem lê essa trofe? Ária. Posso ler? Pode. Ária. Quando um dos personagens principais apresenta seu solo, ou seja, canta sozinho com acompanhamento da orquestra. É como se ele estivesse pensando alto e apresentando ao público essa conversa consigo mesmo. Muito bem. Recitativo. Eu posso ler? Eu posso ler o outro, prof? Pode, já. Recitativo. Pode. Recitativo. São os diálogos falados mais ou menos cantados que permitem o desenrolar da narrativa. Podem ser acompanhados ou não pela orquestra. Muito bem. Prof, eu posso ler a terceira? Pode, querida. As fases do coro e as danças apresentadas pelo corpo da Baile também contribuem para o desenvolvimento do espetáculo. Muito bem. Então, só ali que faltou a gente ler aqui no cantinho. O repertório. O que seria o repertório? É um conjunto de obras que já foram ensaiadas e apresentadas por determinado grupo ou companhia e que podem voltar aos palcos no futuro. Então, esse seria o repertório. Vamos, então, ali para a página 12, pessoal. Se vocês observarem aqui em cima, é uma representação, essa imagem aqui é uma representação no Teatro Municipal de São Paulo da festa Aida. É uma representação que eles estão fazendo disso que a gente viu agora sobre a Aida. Além desses elementos, na maioria das óperas, há uma abertura executada apenas pela orquestra. Ela tem o papel de introduzir a plateia no clima da ópera, enquanto todos se acomodam em suas poltronas e ficam em suei. Uma das partes mais conhecidas da ópera Aida é a Marcha Triunfal. Assim como as músicas citadas do Holodun, ela apresenta ritmo binário, como toda marcha. Então, esse é o conteúdo da nossa primeira unidade, tá? E a gente vai responder juntos aqui agora a hora do estudo, que aqui vai ser umas questões de verdadeiro ou falso sobre o que a gente viu na aula passada e o que a gente leu hoje aqui juntos também, tá? Então, a gente vai ler aqui as perguntas e a gente vai responder juntos se é verdadeiro ou falso. O que deu vocês assinarem na apostila de vocês, tá bom? Com base em seus conhecimentos sobre as artes do Antigo Egito, marque com V as afirmativas verdadeiras e com F a falso. Letra A. A múmia de uma provável cantora, conhecida como Sotmea, é a grande atração do Museu Egito em Rosa Cruz, em Curitiba. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Bem, podem colocar o falso. Verdadeiro. Isso. A primeira coisa que a gente estudou aqui sobre o Egito foi sobre a Sotmea, né? É verdadeiro. Então, vamos lá ver pra B. Oi, alguém chamou? É, em qual página vocês estão? A gente tá na página 12, querido, na hora do estudo. A gente tá respondendo a gente na hora do estudo. Ah, e pra eu saber que eu morava em Curitiba? Em Curitiba? E você conhece esse museu? Aham. Qual museu? Esse que fala, onde tá a sua filha? É o Museu Egito em Rosa Cruz, que tem em Curitiba. Eu acho que eu conheço, me mudei esse ano. Eu já fui lá, prof. A minha mãe já visitou. É bem legal. Oh, custou. Que bom. Vocês já têm algum contato, que alguns já conhecem, né? Muito legal. A minha avó mora lá, e daí a gente foi lá visitar. E daí a gente foi num museu... Agora eu não me esqueci. É Arame, alguma coisa assim. Ópera de Arame? É, esse mesmo. É bem lindo lá, você se conhece também. Ah, já fui pra Ópera de Arame. É lindo, né? Muito lindo. Muita coisa linda pra visitar. Curitiba é uma cidade bem artística, né? Tem bastante coisa linda pra ver lá. Então, continuando, pessoal. Vamos com a letra B. Assim como acontecia com os povos pré-históricos, a arte do Antigo Egito também estava profundamente ligada à religião. Isso é verdade ou mentira? Verdadeiro. Verdadeiro. Podem colocar o... Verdadeiro. Uhum, muito bem. Pronto? Posso ir pra próxima? Sim. Então, vamos lá. Letra C. A cultura do Antigo Egito inspirou vários artistas brasileiros, como os músicos do grupo baiano Holodun. Verdade ou mentira? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Vamos lá, Lu. Uma das músicas deles, eles escolheram o Egito Antigo como tema. Tá escrito na página... Isso mesmo. Essa é a sua música, pra vocês conhecerem, né? Na outra aula... Isso mesmo. Eles usam até o Egito como tema principal, né? Acho que é até do álbum que eles fizeram, em algumas músicas que falam sobre o Egito. Então, vamos à letra D. No Antigo Egito, a música era apenas vocal. Não havia instrumentos musicais. Falso. Falso. Falso, a gente até escreveu sobre os instrumentos que eles usavam. Muito bem. A gente viu... E até... Eles usavam até uma arpa. Isso mesmo, querido. Ótimo. Já tá com conteúdo na ponta da língua. Isso mesmo. Muito bem. Certíssimo. Então, a letra E, nossa última alternativa aqui, é... Reapresentada até hoje, a ópera Aida, criada pelo italiano de Oceano Verde, foi inspirada no universo do Antigo Egito. Verdadeiro. 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 É o que a gente viu hoje, né? E até a comentagem que eu mostro. Estou ficando ali em todos os livros. Pronto. Desculpa, porque... Aqueles números lá de telefone que ligam, ligam aí eu não consegui ouvir. Eu botei verdadeiro, tá certo? Tá certo, querido. Verdadeiro. Muito bem. Muito bem. Então, é... Oi? É, só uma pergunta. A B ficou qual? A B? Letra B é verdadeira. Tá. Obrigada. Então, só conferir aqui, pessoal. Letra A, verdadeira. Letra B, verdadeira. Letra C, verdadeira. Letra D, falsa. E letra E, verdadeira. Certo? Se for alguma dúvida, se tem alguma pergunta... Só a D é falsa, prof? Ah, só a D. Ah, sim. A D é falsa. Isso. Então, pessoal, agora, de atividade, a nossa aula é a última aula. A gente acaba, né, ficando juntos. Acho que que bom, a gente agora tá podendo ficar juntos em um tempo maior ao vivo. Mas acaba sobrando pouco tempo para a nossa prática depois. Agora já são 11h30 e a nossa aula vai até 15h30 e meio-dia. Então, eu até tinha preparado mais coisas para o processo do texto. Mas eu pensei, opa, vai sobrar pouco tempo de aula. Então, eu não vou entrar para a próxima aula. Vamos dividir isso em mais aulas, até porque a nossa primeira unidade acabou rapidinho. Então, a gente tem essa liberdade para poder fazer com mais tempo, com mais calma. Então, hoje, vamos lá, pessoal. Eu vou ler com vocês aqui ainda a página 14, para dar a introdução que eu vou passar para vocês hoje, que está aqui na página 14. A gente começa já vendo um pouco da segunda unidade. E a próxima vai finalizar, explicando o que vocês farão hoje. Certo? A gente vai dividir em duas partes desse trabalho. Uma parte vocês vão me entregar na próxima aula e a outra parte só na outra semana ainda. Tá bom? Então, vamos ver aqui os objetivos da nossa próxima unidade. Estudar as principais características da pintura egípcia. Dançar experimentando diferentes posturas corporais. Opa, tem um aviso aqui. A gente tem 10 minutinhos ainda. Deixa eu finalizar. Descobrir que, no acervo de grandes museus, há obras que foram retiradas muitas vezes indevidamente de seus países de origem. E criar uma espécie de alfabeto e escrever uma imagem, assim como faziam os escribas e gicos. Então, vamos ler aqui, pessoal. A biblioteca de Cleópatra é o assunto que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, vamos só fazer a leitura dessa partezinha aqui. E daí a próxima vai direcionar vocês para a atividade. Quem quer fazer a leitura aqui do primeiro parágrafo? Posso? Posso. Quem pediu primeiro? O Henrique, eu acho. Tá, pode ir então. Porque não faz... Tá. É, porque daí não... Tá? Pode ler. Depois, um lê o outro. Oi? Entendeu? Como, querido? Cortou? Desculpa. Tipo... É, não dá para ler em parágrafo. Tipo, primeiro lê o primeiro, daí o segundo, daí o terceiro. Sim, é que vocês ficam trocando a ordem, assim, para se pedir, só se sabe. Então, como você e a Laura pediram ao mesmo tempo, você inicia o primeiro parágrafo, ela vai aqui no segundo e a gente vê os próximos aí, que no meu terceiro e quarto. Será que pode iniciar ali no primeiro parágrafo, então? Outra, a Biblioteca de Cleópatra. A rainha egípcia Cleópatra, a sétima, se tornou muito conhecida por sua capacidade intelectual. Ela sabia que ela tinha vários livros. No período em que governou o Egito, a Biblioteca de Alexandria, peraí que eu perdi um pouco, peraí, e capacidade intelectual. Ela sabia se comunicar em várias línguas. No período em que governou o Egito, a Biblioteca de Alexandria chegou a abrigar 700 mil volumes em rolos de papilho. Isso. Cleópatra foi tema de diversas obras de arte, entre elas um época do cinema de Hollywood, o filme Cleópatra, de 1963, interpretado pela atriz Elizabeth Taylor. E quem prossegue? Prof, eu posso ler o terceiro? Pode. Também figura em algumas animações, como Asteres e Cleópatra, de 1968, dirigida pelos franceses. Alberto Uderzo e Rene Gonses. Nela, Cleópatra é desafiada a construir um templo em apenas três meses. Como prova de ser um império, ainda tem força. Para dar conta desse imenso desafio, o arquiteto da corte recebeu a ajuda dos amigos Asteres, Opelis, Panoramis e do Cachorro Idealifes. Não sei se vocês já ouviram falar, tem até filmes dessa dupla, é o Asteres e Obelix, conhecem? Tem essa animação, essa animação que é de 1968, que é um desenho bem antigo, mas depois disso também lançaram os filmes dessa dupla, do Asteres e Obelix. Tá? Então, eu vou continuar falando deles, mas vamos finalizar a leitura. Quem é o último parágrafo? Ô, prof. Oi? Pode me explicar de novo o que a gente vai fazer? O meu telefone deu uma bugada. A prof ainda não passou a atividade de olho, querido, a gente está finalizando a leitura aqui. Ah, tá. Tá bom, né? A prof já vai explicar o que vocês deverão fazer. Certo? Beleza. Então, eu vou finalizar aqui. Essa animação mostra vários aspectos da cultura egípcia. As pinturas nas paredes dos templos e as pirâmides, e como eram essas construções. As roupas dos personagens, soldados, arquitetos, membros da corte, e as diferenças entre as classes sociais, as danças, o rio Nilo e o relógio de sol. Então, aqui está falando alguns aspectos que aparecem nessa animação do Asterix e o Velix de 1968. E eu testizei e encontrei essa animação para mostrar para vocês. É um desenho animado, assim, parece um estilo, assim, da Monetúmes, assim, parece um desenho daqueles antigos, assim. E é uma história bem legal, que vai mostrar para vocês bastante características do Egito, que é o que a gente está estudando. Vai mostrar sobre a Cleópatra, vai mostrar as construções, os registros. Vai trazer bastante informação visual para vocês, mesmo que em forma de animação, mas para trazer uma compreensão melhor sobre o que a gente está estudando até então. Então, a nossa atividade de hoje vai ser bem legal, vai ser bem tranquila. A Coração vai encaminhar para vocês essa animação. Não vai dar tempo para vocês assistirem agora até o almoço, porque tem mais de uma hora de duração. É um desenho, eu conto que fosse um filme de desenho. E vocês vão assistir. E vocês vão fazer um resuminho depois sobre o que você compreendeu da civilização egípcia, e o que mais chamou a atenção de vocês, que vocês viram, que estão na animação. Quais acessos da cultura egípcia que aparecem na animação. Então, tem alguém falando junto? Ah, Florento! Alguma pergunta, pessoal? O professor está falando que alguém falou junto? Não? Então, para eu quiser encaminhar para vocês esse vídeo. E se vocês conseguirem, hoje à tarde, ou quando vocês tiverem um tempinho, assistam. E daí vocês vão fazer um registro no caderno. Tem um... 10, 15 linhas. Falando sobre o que... Um desenho egípcio para onde? Oi? Um desenho egípcio? É, é essa animação que fala aqui na apostila, do Asterix e Obelix. Que é uma adulta que até lançou filmes depois. Tem essa animação que fala sobre a troca e sobre o antigo egípcio. Então, a turma... Oi, Florento! Oi? Pode fazer, tipo, qualquer desenho egípcio? Não, querido. O desenho, a trouxa vai passar para vocês assistirem. Vocês já fizeram o desenho egípcio, certo? Eu vou mandar para a aula sobre o que vocês tiverem hoje. Então, eu acho que tem um desenho de desenho que vai falar sobre a troca e sobre o antigo egípcio. Em atividade, vocês vão fazer um registro por escrito. É um resuminho do filme, mas não é um resumo pronto, né? Para vocês já na internet me contar a história resumida do filme. Eu quero falar de vocês. O que vocês compreenderam do filme? O que que passou sobre a civilização egípcia? Se vocês conseguiram compreender assistindo? O que mais chamou a atenção? Quais os aspectos da cultura aparecem na animação? A Florento vai escrever isso no grupo para vocês depois estarem encaminhados e saberem o que é para fazer, o que é para vocês registrarem, tá? Então, nossa tarefinha hoje é assistir o filme de desenho e fazer o registro depois por escrito sobre a história que vocês assistiram. Eu vou colocar o tópico e se tiverem aparecer nesse resumo, eu vou escrever no grupo para vocês. Prof, então tu vai mandar um vídeo para nós. A gente vai ter que ver e daí fazer um resumo sobre esse vídeo? Isso, é que é um filme, é um filme de animação sobre a Cleópatra e sobre o Egito. Aí vocês vão colocar o aspecto que a pessoa vai colocar no Egito, vocês vão fazer esse resuminho faltando esses aspectos, pontuando esses aspectos que a pessoa vai colocar ali para vocês, certo? E daí eu tinha preparado para pedir um desenho também para vocês, mas como já agora falta 11h38, não a gente vai encerrar a aula nem para vocês começarem a assistir o vídeo hoje. Então, agora ou menos, né? Podem estar vendo a tarde e estarem aqui se vocês conseguirem. E daí, então, eu vou deixar a parte do desenho para encaminhar vocês para a próxima aula daí. E hoje, então, se for encaminhar a próxima aula, vocês fazerem esse resuminho do filme que a pessoa tiver passando. Eu vou colocar tudo por escrito no grupo também, para ficar claro, se alguém tem dúvida, para poder compreender melhor. E se tiverem dúvidas, também podem perguntar para o pessoal, tenha vontade. Tudo certinho? Conseguiram compreender? Sim. Então, tá bom. Falta um minuto aqui para vir, não aviso, falta um minuto aqui para a gente ser chamada. A trouxe vai encerrar a atividade onde vai encaminhar o vídeo que você fez. Ao próximo, e se conseguirem assistir hoje, ainda, ótimo. Aí vocês já, né, a gente já está embalado, já está falando disso, já assiste, já faz o resumo e já deixa pronto. Aí o resuminho vocês mandam por e-mail para a trouxe, naquele que a trouxe explicou no início da aula. Com o nome de vocês, a série e o nome da atividade, tá? Tudo certo, pessoal? Nenhuma dúvida?